Os dois vão ficar brigando por minha causa. Ai, Belinha, você devia ter um pouco mais de juízo. Coitada da mamãe. Naquele estado. Também não foi certo meu pai me trancar dentro daquele convento. Também não é certo ele decidir quem eu posso ou não posso amar. Que culpa eu tenho se ele vive em as turras lá com o Coronel Justino. Mãe, nego. O que você fez se inventando nessa bendita política? Como é que eu vou falar com você agora? Só não posso mais sair desse quarto. Vem me dizer que você não está feliz com a nossa filha aqui, perto da gente. Não, você está me complicando a minha vida e ainda não se der conta disso. Mas ela não vai mais desobedecer a você. Ai, eu não vou deixar, meu Deus, eu juro. Eu quero só ver. Ela prometeu. Nas outras vezes, ela também já tinha prometido. É, mas nessa vez vai ser diferente. Ai, eu lhe dou a minha palavra. Eu só quero ver. Ai, você é o melhor do mundo, Banejo. Ai, eu amo você. Mais que tudo nessa vida. Eu não vou querer que você fique conhecido desse jeito, não. Eu não vou querer que você fique conhecido desse jeito, não. É, meu anciano. Você tem uma conversa, hein? Tô pra ver. É que eu aprendi com você. Aham. Tô, docente. Mas eu não preguei o olho essa noite preocupado com o pai. Ele tá sendo bem cuidado. É. Mas isso não quer dizer que ele esteja bem. O Tobia não tem avortado, não tem mandado notícia? Se ele não voltar hoje, amanhã a gente fecha a casa e vai até lá. Você é um longe de cair do céu, também. Não sei como é que a Rosa teve coragem de trocar você por aquele mascate. Não começa com isso, Tina. Não começa. O que você aborreceu? Você desculpe. Tá certo. O que foi que aconteceu pro seu pular da cama tão cedo? Nada não, Maria. Apenas perdi o sono. Ai, o doutor precisa se alimentar e dormir direito. Tô achando o doutor com o sonho meio fundo. Bobagem sua. Obrigado pelo café. Ah, antes que eu me esqueça, assim que o primo Buanese levantar, diga a ele que eu fui dar umas voltas a cavalo. Que eu não estou muito bem disposto a ir com ele até a Vila da Mata. Pode deixar que eu diga. Ai, essa tristeza vai acabar deixando ele doente de verdade. Bom dia, velhinha. Bom dia. Que horas são, né, tia? Descebo. E eu vim pra saber se você quer que eu mande algum recado, você sabe pra quem. Se quiser, tem que ser logo. Antes que o pessoal acorde. Se meu pai desconfiar que eu estou falando com ele, nem que seja pro cardo, ai que a casa cai de vez, Ritinho. Ai, ele ficou muito brabo, foi? Você não ouviu? Não. Eu não. Eu saí daqui e ele gira antes de sobrar isso pra mim. Estou morrendo de pena da minha mãe. Eu acho que eles brigaram a noite inteira por minha causa. Melhor a gente deixar as coisas só que armarem, né? Eu vou buscar o seu café. Faça isso. Ai, um dia tão lindo lá fora. E eu presa aqui dentro.